Agora, vou abrir a janela aqui direto para os estúdios da CBN Campo Grande, onde lá está ela, a jornalista Glória Maria. Hoje o look dela, Dona Mário, ó, digno, digno de uma repórter CBN, hein? Bom dia, Glória, é com você o destaque aí de Campo Grande. Bom dia, Zé Rafa, bom dia a todos que nos acompanham. Hoje eu estou de rosa porque a suarta nós usamos rosas, não é mesmo? Mas enfim, Israel, vamos para o destaque que infelizmente é muito triste. A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, por meio do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, registrou um aumento expressivo nos atendimentos a vítimas de estupro de vulnerável aqui em Campo Grande. A comparação é feita entre o último semestre de 2021, com 12 atendimentos, e o primeiro semestre de 2022, com um salto para 48. Esses números estão relacionados aos casos que chegam aqui na Defensoria. No entanto, as estatísticas online da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública revelam que delegacias de Polícia Civil da capital recebem mais de 250 denúncias de crianças e adolescentes vítimas de estupro. A coordenadora do Nudeca, defensora pública Débora Maria de Souza Paulino, explicou que um fator relevante é que qualquer pessoa que presencie ou receba denúncia de violência sexual contra as crianças e adolescentes pode encaminhar as informações aos órgãos de defesa, porque o crime de estupro contra vulnerável é de ação pública incondicionada. O que isso significa? Significa que independente de representação de vítima ou de um familiar, a pessoa pode denunciar. Então, fica aqui o nosso recado, denunciem. As denúncias podem ser feitas no Disque 100 ou pelo 190 e delegacias de Polícia Civil, Defensoria Pública e demais órgãos voltados à defesa da criança e do adolescente. Volto com você no Estúdio Israel e até amanhã.